Caro Presidente do PSD e futuro Primeiro-Ministro de Portugal, companheiro Luís Montenegro, na sua pessoa, cumprimentar todos os dirigentes nacionais, regionais, distritais e concelhios do nosso partido. Cumprimentar também a juventude social-democrata, os trabalhadores sociais-democratas e os autarcas sociais-democratas. Um cumprimento especial para os observadores e convidados que estão aqui na plateia do lado esquerdo. Esta é a força do PSD. Esta é a força que vai liderar e servir Portugal. Esta é a força que representa as bases do nosso partido. As bases sempre leais. As bases sempre disponíveis. E incapazes de virarem a cara às dificuldades. Arrancamos já um percurso que nos vai levar à vitória no dia 10 de março de 2024. Um percurso onde iremos precisar de todos os militantes e simpatizantes do nosso PPD-PSD. Os portugueses têm aqui mais uma prova da nossa vitalidade. E hoje, neste Congresso, damos mais um passo no reforço desta nossa natureza forte, combativa e ambiciosa. E pronta para servir Portugal. Está em curso, aqui em Almada, a Onda Laranja, que em breve será a verdadeira Onda Nacional. São 105 dias. Temos 105 dias para contagiar o nosso país com o nosso entusiasmo e alegria. São 105 dias que temos para estarmos ainda mais próximos dos portugueses. Portugal precisa de mudar de rumo. Portugal precisa de voltar a acreditar em si próprio. Muito mais urgente que pedir aos portugueses que confiem em nós é desafiá-los a confiar em si próprios e acreditar de novo no nosso país. Há quem nos jornais, nas televisões e nas redes sociais insista que já não há volta a dar. Que o PSD não consegue vencer eleições. Estão enganados. Os portugueses não vão desistir de Portugal. Caras companheiras e caros companheiros, voltamos a encontrar inspiração, desígnio e ambição. São estes valores que estão aqui, com estas pessoas, porque os portugueses têm direito de sonhar. Os portugueses merecem ter um novo governo. Um governo competente. Um governo próximo das pessoas. Um governo sério. Um governo capaz de decidir. Um governo capaz de avançar e realizar. Um governo capaz de salvar o Serviço Nacional de Saúde. de devolver a paz social às escolas. E de garantir justiça social e segurança para todos. Companheiras e companheiros, são 105 dias. Tem que terminar, porque ainda temos 30 e tal intervenientes. Faça o favor. Já está a exceder o tempo um minuto. Desculpe. Sr. Presidente, estou quase a terminar. Tenho 5 minutos. Faço agora. Obrigado. Tenho 5 minutos com o Presidente antes de estarmos lá. Ah. Companheiras e companheiros, temos 105 dias. 105 dias para ir para a rua, para ouvir as pessoas de coração aberto, para lhes propor as nossas soluções, com a sinceridade de as desafiar a acreditar. Temos agora que propor novos tempos para Portugal. Precisamos de falar de ambição. De uma ambição capaz de congregar e mobilizar os portugueses. Uma ambição que se cumpre num só objetivo. Vencer as próximas eleições legislativas. Luís Montenegro tem a capacidade de liderança e o perfil necessário para projetar esta mudança que todos esperamos. Uma nova esperança. Nós somos diferentes. Contribuímos para o prestígio das instituições. Apresentamos propostas sérias e reais. Propomos, por isso, um projeto de reconciliação dos portugueses com este desígnio. Um projeto de regeneração. Somos o Partido Social Democrata. O único partido que é capaz de oferecer um projeto político. Um projeto político que ofereça aos portugueses a possibilidade da realização de todo o potencial individual de cada um. De acordo com os seus valores pessoais. E ao encontro do seu projeto pessoal e familiar de felicidade. Oferecemos respeito, esforço e reconhecimento. Oferecemos mérito, valorização e justiça social. Tudo aquilo que Portugal, neste momento, não tem tido. Estamos, por isto, prontos para eleger Luís Montenegro. Como próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Estamos prontos para conquistar voto a voto a partir deste momento. Somos a alternativa coerente e ambiciosa, afirmativa e clarificadora. Somos a única alternativa que pode fazer o país avançar. Portugal precisa de uma nova liderança. Portugal precisa de um novo rumo. Nós, na Distrital de Lisboa, acreditamos. Todos nós acreditamos. Viva o PSD. Vamos unir Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.